Salve, salve! Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. meio que brilhoso, e foi tudo criado aqui, foi dado uma pintura por cima, acho que até invernizado foi, porque olha só essa pintura, ficou muito top, e tipo, tudo isso eu quero agradecer ao Alex que tá me ajudando aí a renovar a moto também, e mano, tipo, passa no canal dele aí, eu vou tá deixando o canal dele na descrição do vídeo, se inscreve, atir o sininho, porque tem um, tipo, tem uma moto, que tá muito top também, um projetinho lá que ele tava fazendo, não sei se ele terminou, depois ele vai aparecer aqui no vídeo ainda, eu quero saber se ele terminou, se ele não tiver terminado, eu vou dar uma ajuda a ele também, então sem enrolação, vou partir agora, ele tá chegando pra montar a moto, eu vou mostrar também como que ficou a 6G, mano, eu acabei a moto, mano, é sério, não é brincadeira, eu acabei a minha moto, mas hoje vai tá tudo diferente, graças a Deus, e negócio de trilha, né, só se eu comprar outra moto pra fazer trilha, sem enrolação, fui! Galera, olha só como que ficou a moto depois daquele vídeo, olha só isso aí, ó, ficou... É, ficou desse jeito aí mesmo, o último vídeo que eu fiz, Alex, botei pra arregaçar a bichinha, não foi? Foi, com certeza. Ah, mas, mas olha o milagre que o Alex fez aí, galera, olha só isso aqui, não é efeito não, viu? Até o galo tá te parabenizando, não, Alex, mas é sério, eu tô impressionado aí com o trabalho, né? É, a gente fez o possível aqui pra deixar bonito, né? Mesmo que sendo com esse spray aqui, a galera condena muito esse spray, a pessoa sabendo aplicar o spray adequadamente, fica esse resultado aqui, ó, né? Agora vamos colocar aqui na moto muito alto, vamos ver como é que vai ficar, né? Agora bora terminar de esclimbar a moto, porque olha só assim o banco, olha a esclimbação, a minha moto tá precisando de uma bela lavagem, 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 não sei, porque olha só o jeito aqui, galera, ó, tá sujo aqui em cima, agora a aplicação. Mano, tipo, nunca mais eu tinha feito um clipe pra vocês, né? Então, eu vou, pelo menos hoje, eu vou fazer um clipe, tentar dar o meu melhor na edição, mano, se prepara, porque é um, é dois, é três, vai! Tchau! 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 Então é assim galera, esse foi o vídeo Se você gostou se inscreve, ativa o sininho Dê seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal do Alex, tá aí na descrição do vídeo Alex, valeu mano Muito obrigado, coração Porque agora sim, agora dá orgulho de andar na moto A moto tava horrível, não era brincadeira não Tava ou não tava feio? Horrível cara, olha o jeito aqui Só os bagaço Isso aqui era peça de moto Era, não sei nem de quem era Botaram aqui só pra dizer que era da minha moto galera Mas não era da minha moto, viu Mas enfim Alex Tamo junto O sprayzinho da salvação, que salvou ele Pois é Mas enfim galera, pra vocês verem Como não tem nada ruim O importante é a pessoa saber fazer as coisas boas Acho que falei alguma coisa legal, não sei Mas tipo, os pessoal disse que esse spray não presta Mas olha só o que o Alex fez com ele Não presta com uma mão que alguém não sabe fazer Se alguém souber praticar isso aqui direitinho Tipo dar as mãos direitinho, souber fazer Com certeza vai sair bem frio Olha só que perfeição que ficou Ficou zerada a moto agora Agora só falta o resto pra terminar É Pra terminar por completo Agora só falta um banho nessa moto Mas enfim, é nóis Bye bye Mais uma vez, muito obrigado aí meu chefe Precisar tamo aí E olha só Agora sim, agora essa moto aqui vai ser valorizada Porque a bichinha tava sofrendo Ela tava pedindo Por favor, me ajeita Me ajeita Olha só a descarga Feita aqui também A moto só não foi feita aqui Porque foi fabricada na Honda Mas agora tudo que é de peça aqui na moto Tá tudo aqui no salino Que foi construído aí Então as galera É nóis Bye bye Fui Até o próximo vídeo